Para realizar a homenagem aos Mestres. Mestres, agora somos frutos dos seus conhecimentos, estes que foram passados ao longo de intermináveis períodos, árduos, mas proveitosos. Não se trata somente de conhecimento técnico, e sim também de sabedoria humana. Diríamos que o mais sábio dos homens não é aquele que retém o conhecimento, mas sim aquele que forma discípulos capazes de um dia superar o seu Mestre. Agradecemos a Deus por terem entrado em nosso caminho e nos tratado com valor, transformando-nos em profissionais dignos, capazes de enfrentar qualquer dificuldade profissional honestamente. Ao longo de nossa caminhada, vocês nos mostram, a cada momento, compreensão, luta, paciência, inteligência e, acima de tudo, dedicação. Carregaremos na bagagem da vida o ensinamento eterno de vocês. Podem ter certeza de que somos grandes e nobres, pois os seus ensinamentos lapidaram e continuam a lapidar nossos conhecimentos, em cada momento de nossas vidas. Tudo isso resumiria em uma simples frase de Isaac Newton. Se conseguimos ver mais longe hoje, foi por estar de pé sobre ombros de gigante. Obrigada por estarem de nosso lado neste período e nunca deixarem de acreditar que seríamos capazes de vencer mais esta batalha da vida. Obrigada a nossos Mestres. Neste momento, convidamos a professora Eliette Costa Curta Quadros para receber a homenagem como paraninfa da turma. Obrigada. Obrigada. Obrigada.